Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês quem fala com vocês é o homem eu tô de volta aqui ó no lego marvel vingadores para fazer o jogo livre da fase shakespeare no parque tá certo então vamos aqui jogo livre vai ser a primeira parte mesmo e vai que tá o Thor vai o Thor mesmo e bora vamos lá esperar a Marinha Hill falar aí que é a gente pular também ela falando aí o Tesseract já seria perigoso nas mãos de qualquer pessoa mas com o Loki eu não quero nem pensar no que ele seria capaz de fazer com esse tipo de poder a travessura que ele poderia causar ao mundo seria qualquer coisa menos truques inocentes pulando foda-se digo se não for muito incômodo não não tudo bem é uma coleção vintage demorei anos para conseguir todos os cards da semi nova um pouco gasta nas bordas sabe é realmente é uma é uma honra ter você a bordo bem espero que eu seja o cara tá certo a você é totalmente oi elson beleza tá então beleza vamos lá eu já vi que eu vou ter que virar a a a Natasha Romanoff pode entrar aqui ó eu não consigo mais se não conseguirmos ligar essas luzes de pista é mesmo é eu sei que a shield é muito reservada sobre um monte de coisas mas sabe eu não sei muito bem quem teve a ideia de ligar uma das câmeras de segurança aos controles das luzes de pistas entendi você conseguiu enquanto está aqui o que acha da placa de boas-vindas para o capitão rogers linda eu que ao cabo eu venho aqui o processo terminal aqui nada aqui era para ter um minikit bola Já peguei com 400 mil aqui Ih, tá engasgado o bagulho aqui, peraí Ok Ah, por favor, me poupe! Podem, por favor, não derrubar tambores de óleo no deck do aeroporto-aviões? Olha onde pisa! Esse óleo mancha mesmo! A menos que você esteja todo de preto, eu acho Beleza, peraí Vou quebrar tudo aqui primeiro? Toma Toma Como é que eu vou ali, do outro lado? Não sei Vou quebrar tudo aqui primeiro? Uh-oh, isso não estava no boletim de outro e não mais Eu tô vendo o Stanley aqui, hein Cadê o Stanley, gente? Boa Boa Beleza Show Toma Aqui Boa, quase mirou e meia Toma Show Show Boa 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 Bom, eu tenho que dar um hit de... ...pra esses lugares Gente, isso parece uma situação ainda mais peligrosa Calma aí Não sei onde você está não, ele está ali Tá aqui, a porta está travada Deixa eu vir aqui Pera, calma, ai droga Droga Vamos lá Oh oh, isso não estava no boletim Bumper da Mara Calma, Sully, já vou te salvar, Gafi Calma Foi Calma 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 Tá, beleza Vamos subir aqui Show Posso ir lá em cima, então Calma Show, calma Eu não lembro como é que eu subo ali, mas beleza Vamos fazer o bago aqui primeiro Vamos fazer o bago aqui, pá Toma Toma E aí Entendi Deixa eu virar alguém aqui, vou Dá a torre Aqui Eu ia ter pego outro, mas tudo bem Eu ia ter pego alguém que atira Me dá então O Arrmachine mesmo Toma Montar o Breguinites aqui Tá, aqui eu vou precisar usar o Toma Precisa usar o mercurio ali Como é que eu subo isso ali? Tá, não é assim Caraca, eu caí igual bandido Não, eu posso pegar essa bandeira aqui, não? Tá bom Vamos descer aqui, vamos virar o mercurio Eu acho que o mercurio que você vai salvar o Stunny É ele mesmo, olha lá Oi, é, ganhei o troféuzinho Nós, Velozes e Furiosos Por que? Eu não sei, mas tudo bem Deixa eu virar agora a Viúva Vamos lá ver, hein Um Dois Três E quatro Vai, está ali Vou no Drone aí Excel, senhor Obrigado por salvarem seus generalícios brigadinhos Excel, senhor Oi, é Excel, senhor É nóis, Stunny Tamo junto Deixa eu virar o mercurio de novo Opa Caraca, cagada, velho Não posso ir, então Bom Eu acho que ali não tem mais nada pra fazer Então vamos entrar aqui no carrinho Tem que limpar a sugerinha ali, olha As corteiras estão Invertidas Dá pra sumir o bagulho ou não? Olha pra frente Isso parece uma situação ainda mais perigosa É mesmo, é Tô limpando tudo aqui, badista Tô limpando tudo bonitinho aqui, ó Isso é o trabalho pro Vingador Limpar óleo da pista Entendi É mesmo? Ah, tem que falar com o maluquinho pra pegar a bagaça lá Novo oficial de sinalização de aeronaves da SHIELD a seu serviço Ou pelo menos eu estaria se não tivesse perdido as bandeiras oficiais de sinalização E o próximo Vinget está chegando Tá bom Eu já sei, eu já vi Jogo, eu já vi Jogo, eu já vi Muito obrigado Se pelo menos eu tivesse um tipo de, não sei, um aparelho especial da SHIELD ou algo que pudesse localizar minhas bandeiras Isso ajudaria muito Eu já achei, João Toma aí, ó Vocês encontrou? Ufa! Agora é minha hora de brilhar Opa, digo Sinalizar Eu acho Espero que eu me lembre do treinamento Não contei que é meu primeiro dia de trabalho, né? Não Tá, eu já dei X aqui Bom, vamos lá, hein Show E agora? Chegou no Capitão, ó Pola Pegou o Capitão, né? Capitão Rogers Senhora? Oi Eles precisam de você na ponte e iniciaram a busca Te vejo lá Foi uma loucura quando encontraram você no gelo Pensei que o Colson ia desmaiar Doutor Ben? Ah, sim Oi Me disseram que você viria Dizem que você pode achar o Cubo É só o que dizem de mim? É só o que me importa Capitão América é muito bonzinho A missão é que a gente riu Todo pessoal, apresentem-se urgente em suas estações e preparem-se para a decolagem Repito, todo pessoal deve se apresentar imediatamente Vamos trocar pro Capitão E vamos tacar o Breganites ali, ó Partiu Toma Agora o Aeroporto-Aviões vai subir Show Show Olha lá, ó Belos efeitos especiais aí no jogo Não, não, não. Xô, agora vou enfrentar o Loki. O seu ancião, pessoal. Que ele sirva de exemplo. O soldado. O homem fora de seu tempo. Não sou eu que estou fora. Ló, Ló, Lá, que a arma é parada aí. Agente Romanov. Sente o meu fã. Me mostra a sua jogada. Show. Beleza. Eu vou ficar olhando o que está acontecendo aqui ao redor. Porque da última vez eu perdi os minikits. Porque eu fiquei vacilando. Toma. Se fuderam. Ah, tem um bagulho aqui. Deixa eu virar o War Machine. Qual? Ah, tem que subir na bicicleta? Espera aí. Tá, eu vou ter que seguir a pista. Tá bom. Droga. Espera aí. Nossa. O bagulho vira demais. Morre não. Acho que eu já fiz isso, então. Olha lá. Eu já fiz isso. Que merda, hein? Toma. Será que eu já fiz isso? Quebra tudo, então, essa porra. Foda-se. Toma. E agora? Toma. Morri. Caraca, cinco milhões já, velho. Ah, morri. Deixa eu tacar um raio nele. Ó, ó. Ele não morre não, viada. Ó lá. Tem que ficar batendo aí, né, ó. Deixa eu quebrar tudo, primeiro. Caraca, bicho. Era. Droga. Toma. 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 Boa. O brilhante fascínio da liberdade. Tá, ali parece que eu posso destruir. Então tá. Tinha um bagulho aqui desse lado. Deixa eu lembrar. Vamos ver que era. Ali, ó. O mini kit ali, ó. Tá vendo, ó. Ali, ali, tem um bagulho de montar ali, ó. Ah, tá. É pro Visão ou pro Homem-Formiga, tá. Deixa eu virar. Vamos lá. Vai. Você entra aí, Visão. Boa, garoto. Isso aí. Deixa eu virar aqui. Olha. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui. Olha aí. Ah, você é com Visão mesmo. Ó, só voltar no tempo, ó lá. Oh, é. Show. Ai. Sai. O que é isso aqui? Você definiu os termos. Pode mudá-los. Fala, amiguinho. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos ver. Tá, deixa eu trocar pro... Parqueiro. Ó, na taxa, vai. Ó, na taxa, vai. Tá, vai. Fiz aqui. O que é que eu vou fazer ali? Não entendi nada. Será que eu já fiz isso? Pode ser, né? Pode ser, né? De repente eu já tenho feito isso aqui. Ah, tá, eu posso usar alguém do... Vou ganhar o Goldy Brick aqui, ó. Alguém do mal. O mal! Posso causar? Acho que é do mal, né? Opa, ganhei o bagulho ali, ó. Não sei quem é, mas... Vai ver aí. Toma. Vamos ver se tem mais coisa pra cá. Então, antes de vocês baterem no Loki, gente, vocês tem que fazer isso aqui, porque da última vez eu bati no Loki... Opa, isso aqui é do Ultron. Foi. Minikit. O que é mais? O que é isso? Opa! Eu vi o colecionador. Vocês viram? Ali, ó. Embora inicialmente eu tenha sido convidado para vir aqui comprar umas pinturas raras, fiquei entediado e fui lá fora tomar um pouco de ar. Agora os meus sentidos estão sendo aguçados por esse delicioso aroma. Parece que vêm daquela banca de cachorros quentes. Adquira um desses pra mim e eu lhe darei uma gratificação. Beleza. Tem uma banca de cachorro quente aqui, eu lembro. Vamos ver pra onde? Não sei que tem. Pera aí. Deixa eu voar aqui. Banca de cachorro quente. Banca. Banca. Não. Esses cachorros com certeza não são da terra. Eu não sinto cachorro ou qualquer outro tipo de carne da terra. Aqui. Pera aqui. Rápido, é isso aqui que domina a mente. Pera aí. A Wanda. Não! Calma, diabo! Sai, ô! Ponto, ele fica me seguindo. Deixa eu bater nele logo, vai. Toma, diabo! Visão domina a mente também, né? Apertando o quadrado aqui, viado. Boa! Vou levar um salsichão. Pro colecionador, vou ganhar o meu headbrick. Toma aí! Estranho, isso não é nem cachorro, nem estar quente. E ainda assim, uma sensação de gosto. Talvez uma nova coleção esteja a caminho. Os melhores cachorros quentes do universo, todos à mostra. Bom, tem um trabalho a fazer. Show! Bom, tem só mais um bagulho para fazer aqui? Vai, libera aí, Wynn. Que é o bagulho da estátua aqui, ó Que tá brilhando Aqui, ó, tá vendo? Não ganha nada Pensei que ganhava uma coisa Tá bom Cadê ele? Aqui, ó Toma Toma, diabo Tá bom Ai Não, tem que tirar o ataque corporal Toma Todos vocês cairão diante de mim Caraca, mais gente ainda Peraí Vamos fazer o seguinte, calma Vou salvar aqui Tá certo? Vou salvar E eu vou voltar com vocês, galera No próximo vídeo, pra finalizar essa fase, beleza? Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o Gameplay, gosta do vídeo Se inscreve no nosso canal do YouTube Que eu vou fazer esse jogo até platinar Beleza? Rapaziada Valeu Um abraço E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui